E nessa noite, ele está aqui nessa noite, aleluia, roubando o Senhor a Deus, se vocês culpem e passam, como eu estou aqui nessa noite, só Jesus que está em mão, quem chegou nesse lugar, com cinco pessoas, aleluia, e hoje nessa multidão, aleluia, luta e malada, porque, meu Deus, aleluia, como ele fala, ele culpou a sua promessa, aleluia, Jesus, não vai, não seja o nome do Senhor, aleluia, cheguei nesse lugar, só eu e o esposo, que três filhos pequenos, aleluia, com a roupa, aleluia, com a nossa capuz, trouxe numa em sol, porque ficou muito pra trás, aleluia, mas era a promessa de Deus, eu não sabia e nem entendia, Jesus, aleluia, tomou um dia, eu vou te levar pra terra estranha, e eu vejo a grande multidão, aleluia, e tu passa em dano, aleluia, Jesus, aleluia, mas como isso, irmãos, eu não via nem começo, mas aí está a prova, aleluia, com o mesmo ministério, que eu cheguei aqui em Brasília, estou até hoje, está aqui o meu estangelo, aleluia, louvando seja Deus e bom, que vieram ali, todo mundo está aqui, louvando seja o nome do Senhor, não chegamos aqui, gravativamente não, chegamos aqui, na ordem do Espírito do Sul, aleluia, foi fácil, não foi fácil não, não foi fácil não, não foi fácil não, aleluia, você chegar, aleluia, sem ter o conhecido, e a família ali do Sul da Maria, região de Deus, aleluia, chega aqui, sem conhecer ninguém, mas o Espírito Santo de Deus, do Pai, aleluia, você conhecida, pode ajudar o povo, pra te ajudar, pra te honrar, aleluia, estamos aqui, irmãos, começando essa pertinidade, com três irmãos, três irmãos, começando essa pertinidade, mas como Jesus falou, é um homem de fala, quando Jesus falou, é eu, aleluia, eu naquela dez irmãos que eu saí da Bahia, ficou um grupo, e quando eu cheguei aqui, eu falei, Senhor, se o Senhor me desse aquele grupo, que eu deixei na Bahia, eu sinto falta, todo o ano mais vazio, a festa com o seu coração, e comecei com três irmãos, amém, três irmãos, aleluia, louvado Senhor, aqui na praúra, aleluia, louvado Senhor, Deus, ontem, aleluia, levanta aí o nome de Deus, ontem, Deus, ontem, mas aí o Jesus mandava, mandava, aleluia, e fazemos, aleluia, a festa com três irmãos, hoje, 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 eu sinto, só vi, ó, tudo bonitinho, só pra agora, e agradecer, meu Deus, amor Eu tô contando aqui, não tem pra me agradecer, não, eu tô contando porque, ó, Deus, aleluia, ele está num negócio diferente, quando ele manda, ele se ganha, o homem da loucura, está passando por aí, se vai aí, se vai aí, se vai aí, se vai aí, por lá, o homem da loucura, está passando por aqui, aleluia, se vai aí, se vai aí, se vai aí, Amém. 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 É um negócio aí meio desafiado, ai tem esse negócio também e eu não gosto de fazer aquilo assim, amém. Se sair um pouquinho fora então chega aqui e vai crescer, amém. Macha, macha. Até as mulheres de oração são baixas Baixas, baixas Mulheres de oração são baixas Música 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 Música